Olá, me chamo Mariano Juno Rodrigo de Santos e sou orientado pela doutora Cecília de Souza Gão, pesquisadora do IEPA. Meu trabalho chama-se Sazonalidade e Estaturas da Comunidade de Peixes e Riachas, em um trecho do Parque Nacional Montanhas do Otumucumaki. A quichofauna de água docinal tropical é a mais rica de todo o planeta. Existem em torno de 13 mil espécies de peixes de água doce estimada para o planeta e aproximadamente 6 mil espécies encontram na região neotropical, das quais 4.475 são consideradas válidas e cerca de 1.500 são conhecidas, porém ainda não descritos formalmente. Registram-se 2.587 espécies válidas pertencentes a famílias de peixes que ocorrem exclusivamente em ambientes de água doce no Brasil. Apesar da grande representatividade da Act of Farm dos riachos brasileiros na biodiversidade neotropical e de sua contribuição para o funcionamento dos ecossistemas, a composição das espécies de peixes em riachos brasileiros ainda é bem pouco relatada na literatura. Os peixes têm sido considerados biodecadores importantes em sistemas de rios e riachos porque as mudanças em sua abundância e diversidade muitas vezes refletem os efeitos de uma série de fatores de estresse que influenciam a integridade biótica do rio. As espécies de pequeno porte correspondem aproximadamente 50% do total de espécies de peixes de água doce descritas na América do Sul e mostram um grande grau de edemismo. Infelizmente, estas espécies, por serem fortemente independentes do material orgânico importado da vegetação marginal para sobreviver, também estão ameaçadas a atividades antrópicas prejudiciais como o desenvolvimento e o uso de fertilizantes e fragrecidas, associadas a atividades agrícolas intensivas. O Parque Nacional Multaníduo Mucumac localiza-se no noroeste do Amapá e está inserido no município de Pedra Branca do Amapare, Serra do Navio, Laranjal do Jari, Oiapoque e Calsuíne, além de uma pequena faixa de terra em Almeri, Pará. Algum dos principais rios do estado do Amapá acabam tendo suas nascentes dentro ou associadas ao Parma Montaníduo Mucumac, como por exemplo Oiapoque, Araguari e Jari. O objetivo geral deste trabalho é acompanhar a dinâmica da comunidade de peixes em uma área do Parma Montaníduo Mucumac, avaliando a sua composição de peixes em trechos de três riachos diferentes ao longo de um ano e relacionando as condições ambientais encontradas durante as capturas. Objetivos específicos também colocamos como caracterizar a recomposição e estruturas das assobriais ríquicas nos copos d'água situadas no sítio de coletas do Parma Montaníduo Mucumac e caracterizar a hidrologia nos copos d'água situadas no sítio de coletas montaníduo Mucumac e relacionar a estrutura das assobriais ríquicas como fatores abióticos nos copos d'água situadas no sítio montaníduo Mucumac. As coletas do Parma Montaníduo Mucumac aconteceram em dois momentos nos meses de agosto e novembro de 2019, considerados como o final do período da chuva e o auge das chiagens. As coletas foram feitas no município de Serra do Navio, próximo à base de Apurá, acampamento permanente próximo ao Rui Feliz, na bacia do Rio Amapare. Infelizmente, estavam previstas mais duas coletas para o ano de 2020, que foram interrompidas devido à pandemia do novo coronavírus. Para a coleta dos peixes, foram bloqueados trechos de 50 metros de extensão em três diferentes copos d'água. Com rides de bloqueio, os peixes foram coletados em sentido junçante, montante, com peneiras e pulsas, com três passagens em cada trecho em intervalo de 30 minutos em cada uma. As espécies coletadas foram fixadas em álcool e encaminhadas para o laboratório de ectiologia do IEPA para sua identificação, pois terei o depósito na coleção científica da fona do Amapá. Para a qualificação do ambiente, foram tomadas medidas de velocidade médias do fluxo por três mediações em cada ponto, largura e profundidade média do trecho, sempre tomadas essas medidas no início, meio e fim de cada trecho. A comparação dos valores obtidos foi feita através dos testes não-parâmicos e a diversidade que são fábricas estimadas para cada estação é baseada no início de Xeno. Foram encontradas 38 espécies de peixes distribuídas em 32 gêneros, 18 famílias e 5 ordens. A riqueza é considerada alta quando comparada a outros copos d'água brasileiros pertencente a altas bacias ideográficas e de outros biomas. Na primeira tabela foram utilizadas, demonstradas as duas coletas, a coleta número 1 realizada no final do período chuvoso e a coleta 2 no auge da estiagem. Como podemos perceber, na coleta 1 foram as que mais foram encontradas indivíduos, sendo bem poucas encontradas na coleta 2. Mas podemos perceber que existe um grupo que foi encontrado nas duas coletas, como a espécie Copela Arnold. Caraceliformes foi o grupo mais bem representado em espécies, sendo seguido por Celeriformes, Perciformes, Gemidontiformes, Ciprenontiformes, padrão característico para a fauna de peixes e águas doces da América do Sul, que normalmente é representada em sua grande maria pela ordem Caraceliformes. As espécies mais estudantes foram a Copela Arnold, com 42% das espécies encontradas, seguida por Ripra sobre com 22%, ambas apresentadas na tabela nas imagens a seguir, na figura 1 e na figura 2. Os valores de diversidade, equitabilidade e riqueza foram os maiores no período chuvosos, tendo então 67,74% das espécies capturadas. Quando comparado ao período das secas, apenas 32,25% das espécies capturadas. As características dos copos d'águas nos textos estão mostradas na sua largura, média profundidade e média velocidade de correntes estão classificadas na tabela 2. Como podemos perceber, grande parte não existe uma grande diferença entre a primeira coleta e a coleta 2. Damos destaque a trilha chamada acampamento, onde praticamente os dados são os mesmos, tanto em largura, com 2,4 metros, e uma diferença de apenas 5 centímetros em profundidade e de 6 em velocidade. Sendo que a maioria das espécies, sendo capturadas apenas durante a primeira coleta, e como não foi encontrada através de uma grande diferença significativa entre as homotagens, sugere-se que algum outro fator esteja determinando a ocorrência e a mudança dessas espécies de peixes. A conservação da biodiversidade em ecossistemas aquáticos é um dos desafios mais importantes e difíceis da atualidade. Essa biodiversidade é provavelmente conhecida quando comparada com os ecossistemas terrestres e tropicais. Essa carência inclui a venda do conhecimento taxonômico e sistemático das espécies, as suas relações filogenéticas e biogeográficas, sua ecologia e história natural. Por esse motivo, algumas espécies não puderam ser exatamente classificadas e duas espécies podem ser consideradas novas para ciências, sendo que uma delas como Briconopsis sp, já se encontra em processo de descrição e a segunda amanegrópios sp encontra-se em um período no início do processo. Ambos espécies encontrados na figura 3 e figura 4. A fauna de peixes de riagem do Parma-Motones do Tumac, apesar de rica, ainda é preciso de estudos mais aprofundados. A ocorrência de duas espécies desconhecidas e apenas duas amostrais indica que, com estudos mais intensivos, esse número pode vir a aumentar consideravelmente, que, apesar dos platones ecológicos que determinam a ocorrência das espécies de peixes no Parma, Montanhas do Tumac, ainda é preciso ser analisado através de estudos de longa duração e com parâmetros químicos e físicos que, infelizmente, não deram para ser utilizados nessas coletas, mas que isso era de grande ferramenta para estudos futuros. Essas são as minhas referências, meus agradecimentos. Obrigado.